Vocês devem lembrar que uns dois meses atrás a gente mostrou aqui no nosso jornal casos de pessoas que foram atacadas no lago Paranoá por um bicho desconhecido. Virou uma polêmica, o povo dizia que era capivara, a polícia ambiental fala que capivara não ataca, pode ser ariranha, pode ser até lontra. Aí as pessoas disseram, ué, mas tem lontra no lago? Tem. Muito bem, aqui está ela, a lontra do lago Paranoá. Toda tranquila, comendo um peixinho. Foi o Rafael Cunha, atleta de canoa havaiana, quem registrou a cena por volta das seis da manhã, perto da Península dos Ministros. Em março, a gente mostrou aqui no jornal como ficou o Fernando. Ele fazia exercícios na água quando sentiu umas mordidas na perna, nas costas e no dedo. Olha, levou 40 pontos pelo corpo. Dias depois, foi a Lia, uma servidora pública que nadava no lago. Ela ficou com as marcas da mordida no braço. Embora a gente veja sempre capivaras no lago, a polícia ambiental já sugeria que o animal poderia ser uma lontra. E enfim, seja qual for, não dá pra negar. Elas são bonitinhas, mas é melhor manter distância. Obrigado. Obrigado.